Neste vídeo, é possível ver que a água passa direto pelo bueiro que já não consegue mais absorver o volume de chuva. Aqui, um feirante usa um pedaço de ferro para tentar desentupir outro bueiro. Feirantes sobem na estrutura das bancas para escapar da enxurrada que se formou em plena feira hippie. As imagens foram feitas no fim de semana. A ventania levantou a cobertura de lona das bancas, causando prejuízo para vários feirantes. E a chuva, apesar de nem ter sido tão forte, expôs o problema antigo de escoamento de água na região da Praça do Trabalhador. Nesta segunda-feira, nossa equipe esteve na praça e encontrou situações como essa, de bocas de lobo cheias de lixo e entulho de obra, impedindo a passagem de água. Como parte das obras de revitalização aqui da Praça do Trabalhador, essa área onde ficam várias bancas da feira hippie, recebeu um novo piso, chamado de paver. E acaba sendo também uma das dificuldades para quem monta a banquinha garantir que elas fiquem devidamente presas. E num dia de vento forte, chuva, ventania, elas não saiam voando, aquelas lonas, como as imagens que a gente viu nesse fim de semana. Agora, a gente vê alguns ganchos aqui, que o Valdivino vai mostrar. Isso aqui não pode. Aqui são os pinos para dar fixação nas bancas. Inclusive, o prefeito esteve aqui numa terça-feira, ele determinou que isso não pode acontecer. É perigoso. É perigoso alguém tropeçar. E o prefeito já, de pronto, falou que tem que sentar com alguém que tem engenharia, que foi apresentado anteriormente. É uma tampa para ela baixar e a pessoa passar livremente. Usar só quando for preciso. Usar só quando for preciso. Quando o chão era diferente, aquele outro piso era mais fácil de fincar e tirar. Agora, nesse sentido aqui, não dá. Não temos, é até a nossa tecnologia aqui do montador no móvel, não tem como furar isso aqui. Poderia até estragar o piso e também prejudicar as pessoas. Soltar o restante. Então aí, isso é uma questão até de segurança. O ferante que colocou isso aqui, segurou a banca dele, não voou. Por um lado, ele se protegeu para ela não voar. Mas, durante a semana, se torna algo perigoso para o visitante que passa na praça. A entidade pretende negociar com a prefeitura uma solução para a cobertura das bancas, já antigas e pouco funcionais. A nossa parte, nós já fizemos. A associação fez, apresentou o modelo. A associação, inclusive, tem 1 milhão e 250 mil emendas que já estão na prefeitura para a gente começar uma cobertura para a Feira Ripe. Outra associação, que também representa feirantes da Feira Ripe e da 44, faz os mesmos questionamentos, cobrando parceria e ações da prefeitura. Se conseguimos uma cobertura diferente da que temos, eu acho que seria mais cômodo para todos os feirantes e os visitantes.